Amigos do Portal JC 24 Horas, a Polícia Rodoviária Federal fez um excelente trabalho agora há pouco, conseguiu fazer uma apreensão de drogas, nós tivemos a informação, né? Ainda não temos detalhes, porque a ocorrência está em pleno andamento. Essa viatura da PRF, a informação que nós temos é que houve uma grande apreensão de drogas lá no posto, a equipe de plantão conseguiu lograr isso nesse trabalho. E é um produto a mais fora de circulação. Ainda não temos informações detalhadas sobre a quantidade da apreensão que a PRF acaba de fazer, mas nesse momento a equipe chega aqui na central de flagrantes. Temos informação também que duas pessoas estão sendo conduzidas, nós estamos ao vivo para o Portal JC 24 Horas, né? Nós vamos ter detalhes daqui a pouco, né? A ocorrência está em pleno andamento e nós vamos saber. O que é fato é que a PRF conseguiu tirar de circulação uma grande quantidade de drogas. Desliga a câmera aí, desliga, 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 desliga. Porra não. Está aí, rapidinho aqui, vou botar aqui. Calma. Espera aí, deixa eu virar para cá. Bom, estamos em self, não está para aí não, certo? Está aqui em self. Oi? Bom, pessoal, eu estava pedindo aqui que não seja mostrado o rosto de nenhuma das pessoas, tudo bem. A gente está aqui para colaborar com o trabalho deles, é claro, né? Ninguém está aqui para atrapalhar o trabalho de ninguém e nem para deixar de fazer o nosso. Vamos lá, eles vão sair com as duas pessoas, né? Vão ser mostrados de costas, certo? Vamos nós aqui. Está aqui. Está em self, viu, cara? Pode estar sossegado aí, não vamos mostrar para vocês aí, não. Está aqui, a PRF chegando nesse momento com os caras. Agora sim, vamos mostrar a imagem deles que estão aqui. Está aí, a PRF chegando aí com o pessoal. Aqui na central de flagrantes. Para vocês acompanhando aqui pelo JC24H ao vivo. Esse flagrante é da PRF, certo? Está ali, olha. Um dos caras já está chegando ali. Vai chegar. Está ali, olha, um dos que estão sendo conduzidos agora. Está ali, certo? Olha o outro conduzido, vem agora. Dois, dois, dois. Passa aí. Mostra aqui, espera aí. Estamos aqui na central de flagrantes. Deixa o rapaz passar logo aqui. Para a gente mostrar só depois que eles passarem. Certo? Acomendação. Está aí, maravilha. Bom, o segundo elemento está chegando aí. Bom, a enrolação que temos aqui foi a apreensão de drogas, certo? Então está aí, pessoal. Bom, droga apreendida no posto da PRF. Depois vamos ter os detalhes aqui quando a gente for postar a matéria no JC24H, está ok? Plantão nosso aqui, flagrante. Parabéns à equipe que fez a apreensão. 10x0 para a polícia. Dessa vez os bandidos perderam. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Portal JC24H com vocês.